Uh, essa mina aceita bem, só portando ar de cem Ela só tem cuista e puxa, puxa, ok Meu beat usando clay, eles querem usar também Seguem meu tribo e tão suca, suca Sabe, eu tenho change on my neck, eu trabalho tipo um dance Me cago na gelo na bunda da linha, oh yeah Tô pagando tudo à vista, no cap Ela gica na minha an, igual a tropa linda Quero mais um gosto, esse remeci, sua bunda me deixa na vibe Tipo ecstasy, tô dando rolê de bike na onda do lean Quando eu tô cantando, ela dança, yeah Eu bairro no trap, sou na salsa, yeah Fazendo uma gin na ganância, yeah De uma luca na minha calça, sim, só vai Bebe, faz ok, pede mais uma vez minha vibe Bebe, faz ok, pode vir sentar pro seu rei, oh yeah Gata, se você usa as drogas sim Vem e me sirvo a questão da burguesia Cuidado é importante, não se adia Melhor define quem te chama de família Qualquer quilô, esse é meu dom Esse é meu dom, que é som, sou muito bom Votagem, fumo balão, só fumo bom Eu amo com, vou ver se eu fumo pastonde Alebu Essa mina senta bem, sou fortuna no IT100 Ela só degusta e puxa, puxa, ok Meu beat usando a clay Eles quer usar também Se que é meu drible, então suca, suca Se que é meu dom, que é meu dom, que é meu dom Qual é seu nome? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out, enriquecina que eu tá no paypal Essa grana ainda vai mentir até saloma Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu hooli Up the smoke, só balão Pega pose, isso é fumo Joguí no meu double cup, bebe nego Deve me jogar na rua Me pede mais cedo Ah, ah Entra na van Ah, ah Diz que é minha fã Ah, ah Joga pra cá Sou pedido Pede mais, que é meu gosto Vivo de cá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso subir hoje, me dá esse veneno Slip Vou Bebe o drink azul Poucas Não sou mais um Eu vim da Bahia Por causa do dor de barriga Vou show sold out, enriquecina que eu tá no paypal Essa grana ainda vai mentir até saloma Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu hooli Up the smoke, só balão Pede a pose, isso é fumo Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me prendi foi cedo Ah, ah Entra na van Ah Diz que é minha fã Ah Joga pra cá Sou pedido Ultimamente minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the pizza Fuck the soul Me vi tão estampado na bolsa Ah Minha firma te acaba Nós só mete bala É nós que mete bala É nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Pou, pou, ah Sabe que tu é meu fã Ah, ah Me pede, eu dou que ela é minha dão Fuck meu amor Ela quer minha grana Fiz um show soldal Enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai mentira dessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Uau Up the smoke Copa low Bad job pose Jogo em uma double cup Baby nigga Me joga na rua Me pende, eu sei do Ah, ah Em carnavão Ah, ah Kiss que me fã Ah, ah Joga pra cá Joga o Limão Reis e se eu me perder nessas cinco boros Mesmo se eu parar a música respira em meus bolos Tenho meus irmãos que correm por mim Eu nunca to só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Ah, ah, ah Tô sumido mas nunca perco o foco da nota não Ah, ah, ah Eu vacilo nego, o dedo médio te cala Ah, ah, ah Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Ah, ah Cada passo que eu dou é pra frente e nunca volto atrás Nananana 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 Deixa eu me eslova Ah, ah Snow Roda, rima, esprevo nesse beat como fosse lousa Ah, ah F.L já virou minha mãe que o Ripper virou minha esposa Ah, ah, ah Eu tô com três oitão na mão Bicho Aquela mina tem mó fundão Bicho Porra bolo beck faz a função No cap Jogo o Limão Reis e se eu me perder nessas cinco boros Mesmo se eu parar a música respira em meus poros Ganho meus irmãos que correm por mim Eu nunca tô só Rutei pela família pra tirar essa porra de vó Tenho o moleque empilhado Uou Olha o meu de azul Yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Oh, yeah Chamada 08074 Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah 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 Uh, uh Yeah Fliperama Oh, Fliperama Yeah Jogando push Yeah, uh Com a minha dama Uou, uou, uou Tô em uma cabana Perdido em oitano Buscando minha grana Só quero lixo e fama Yeah Tô pp Tô p这o em minha toa Se eu sou tua cor Eu sou tua Doce cê tá madura Mano, eu quero money, money, money Liga no meu telefone, money, money Hoje cê só me usa De olho fácil, não vira medusa Porque se joga, eu sei jogar, yeah Se joga, eu sei jogar, yeah Porque se joga, eu sei jogar, yeah Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Mando um beck todo dia Morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila Vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta É tão bom quando ninguém sabe da nossa vida É um pote de vilão As paredes sempre fazem intriga Sem moral pra vacilão Fechando que é fácil, vem bem a vida Meu pipete não é não Vocês só se importam com humor e batido Nem todo mundo vai defender o teu nome Quando não tiver perto Só cabe a você ser sempre mais esperto Dormindo e sonhando com os olhos abertos Mas isso não é culpa minha não Vem de menorzinha, essa é minha criação Vênus de maior indo sempre pra missão Desculpa, entendi, tô faltando um oitão Paro na minha quebrada e eu sou feliz Vão te fazer errar E pensar que o errado sempre é você Quem se esconde, tá devendo Se tu não tá errado, não tem por que se esconder Eu prometi pra minha mãe um dia Almoçando que eu ia passar na TV Então pode crer Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh Banco a viagem em Paris Levo minha mãe para ser feliz Comprar o que quer e o que ela sempre quis Que é roupa caro, dinheiro, nós faz bis Grana é papel Esqueça isso, mas não esqueça as suas raízes É tão bom Quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de bilão As paredes sempre fazem intriga Sem moral pra vacilão Já nunca é fácil ver bem a vida Meu pipete não é não Vocês só se importam com humor e batido Yeah, oh, yeah, oh